abriu a portinha mano o de novo se mano caralho morri uia 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 agora não posso mais morrer mano vai 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 sai 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 caralho ovo vamos descer aqui pra lutar com essa nossa o deus mano tá atrás 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 eu vou morrer Nossa, esse fantasma tá muito zoeira, mano. Véi, já cansei de assustar com essa mulher, mano. Falou! Bicha louca. Tá atrás, tá atrás. Oh! Bitch, 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 bitch! Eu ia quase, hein, agora. Nossa! Bicha zoada, mano. Que zoado. Vamo devolver aquele negócio das crianças lá. Ai, que medo. Fantasma muito cabuloso, mano. Já não quero mais jogar isso aqui, não. Ah! Ah, pediu pra esperar. Vamo esperar, então. Ah, é você que tava lá, né? Debaixo da casa. Fica escondida nesses... Nesses lugares. Fica se arrastando aí. Ah! 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 Mexe, carai! Não tava mexendo. Que susto. Oh, cadê? Foi estranho agora porque... Não tava mexendo. Não achei Falou Uei Morreu Já tá morto Acabou? Ah, prendi na câmera Essa aqui não aparece mais não Não sei o que você falou Mas tipo Vamos aqui Vamos botar o negócio Agora vamos abrir a portinha O que que nos espera aqui? Oh, tem um kimono ali Falou Precisa entregar alguma coisa Para o tio Para o tiozão Ah, aqui é onde apareceu aquele carinha lá Do Do Bagulho lá O carinha do bagulho É Aquele lá mesmo O noob Caralho, onde abre? Aqui Ai, 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 ai Será que ele tá aqui ainda? Oh, bitch Não, não vou mexer não Não pode brincar com os mortos não Falou Vou deixar ele de boa Oh, tem um item aqui O que que é O que que é esses itens? Será que? Calma, ó, os bagulhos tá Tá tudo louco aqui, ó Tremendo Ah, dá pra abrir aqui Não dá não Vamos pegar o item O item 37 Tá travado pelo outro lado Ih, parou Hum Fabuloso, mano E agora? Aqui? O que tinha aqui mesmo? Mas nem lembro Nossa, quanto tempo aqui Relógio Tá, eu sei que vocês sabem o que é um relógio Mas porque eu não tenho o que falar Eu tenho o que falar, ó Relógio Tá tocando Relógio de novo Abril Olho Bunda Relógio Ai Que que esse moleque, mano? Nossa, o moleque saiu de dentro do relógio Nossa, o Spider-Man ali, mano O guri pulando, mano Cadê o guri? Tá atrás, tá atrás, tá atrás Odeio isso, mano Cadê? Tá atrás, de novo Falou Falou Ai que medo Tô todo duro Duro no sentido de medo Nossa, nossa, mano Nossa, mano Tá atrás, tá atrás, tá atrás Ah, só Não sei se vocês devem estar se perguntando Por que que o fantasma tá amarelo, né Porque eu usei o negócio pra achar ele mais fácil Então É isso Eu comprei, né O negócio pra achar ele mais fácil Não é bem achar Localizar o fantasma, né Prendi Prendi Oh, oh